Está filmando, está filmando, não balança bem, está filmando Vou caminhar nessa estrada e nunca mais voltar Com Jesus no meu coração, nada temerei comigo, vai Vou caminhar nessa estrada e nunca mais voltar Com Jesus no meu coração, nada temerei comigo, vai Sua voz escutarei, meu olhar do céu não tirarei De aprender, e da sua santidade ter Hey yeah, hey yeah Vou caminhar nessa estrada e nunca mais voltar Apesar hoje O meu coração Nada temerei comigo Sua unção Não perderei O seu gesto de amor Imitarei Fala alguma coisa Vem, vem, vem E na sua santidade Vem, vem Vem, vem Caminhar Nessa estrada E nunca mais voltar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu sou um montão de fogo Com tantas bênçãos Me cercai, Senhor Sou tudo forte de alegria e prazer Melhor que a própria vida é te conhecer Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro, só tu és o dono do meu coração Só tu és o dono do meu coração Paz e família, atribuo e luz Minhas necessidades sofrestadas em Jesus Mas agora cada pode satisfazer A sede da minha alma é a te pertencer Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro, só tu és o dono do meu coração Só tu és o dono do meu coração Planos e sonhos tu tens para mim Eu maravilhado, digo, és vinho aqui Quero agradar-te e cumprir teu querer Na minha alegraça vou obedecer Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro, só tu és o dono do meu coração E não há outro, só tu és o dono do meu coração E não há outro, só tu és o dono do meu coração Para que na glória Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro, só tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Aleluia! 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 Amém, amém! 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 Amém!